Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu espero que a qualidade seja boa. A câmera nova, eu estou aprendendo a mexer e eu sou milco, então não dá pra ver se eu tô, sei lá, se dá boa a qualidade daqui olhando pro display. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje que é Green Card. Green Card, o famoso cartãozinho verde, né? Sobre o que ele é, o que ele não é, enfim, outras coisas em relação a ele e as formas mais comuns de consegui-lo. Eu queria só ressaltar aqui que eu não sou advogada de imigração, nem advogada, eu sou. E esse vídeo não tem a intenção de dar um legal advice, ou seja, eu não tô aqui pra dar um conselho legal. A intenção aqui é realmente passar informações neutras que você pode encontrar disponível ao público. Inclusive as informações desse vídeo foram conseguidas no site da imigração americana. Eu só dei um compilado, traduzi e tem muito aqui também baseado na minha experiência e na experiência das pessoas que eu conheço de como eles conseguiram o Green Card deles. Mas enfim, isso aqui é realmente só pra ser uma informação inicial pra vocês aí nessa sua pesquisa, se você se enquadra ou não pra conseguir um Green Card. Depois desse vídeo consulte um advogado de imigração americano, tem que ser americano, pra ele poder então dizer se você se encaixa ou não em alguma dessas coisas que eu mencionei, ou até pra ele te dizer às vezes as formas que eu não conheço que podem te levar a um Green Card. Mas o que é o Green Card? O Green Card na verdade é um termo popular pro que a imigração chama de cartão do residente permanente. É o Permanent Resident Card. E quando você vira residente permanente aqui no estado, você recebe esse cartão. Só que esse cartão no início da história era verde, era realmente impresso num papel verde e então ficou conhecido como cartão verde Green Card. Hoje o cartão não é verde, ele é meio que uma mistura de cores. Enfim, é um design até muito bonito, mas ele não é mais um cartão 100% verde. E o que esse cartão te proporciona? Esse cartão, esse documento, né, ele na verdade te permite morar e trabalhar nos Estados Unidos de forma permanente. Por que as aspas? Porque dependendo do seu processo de como você está aplicando pro Green Card, no início você vai receber o Green Card provisório, que dura dois anos. E aí depois desses dois anos, se a sua condição, né, que te permitiu conseguir o Green Card ainda se mantiver, se você ainda for elegível, você daí pega o Green Card permanente que dura 10 anos. Daí você deve estar se perguntando, poxa, 10 anos, eu vou ter que ficar reaplicando a cada 10 anos? Calma, já vou explicar isso também. Mas antes de responder essa pergunta, vamos responder outra pergunta. Green Card é cidadania? Não. O Green Card é uma condição de residência permanente, mas você não é cidadão americano. Ser cidadão americano quer dizer que você tem direito a vossa porte americano, quer dizer que você pode votar, quer dizer que você pode fazer jury duty, que é quando você participa dos júris daqueles tribunais que aparecem nas séries, enfim. Alguns cidadãos são convocados para participar e tal, e você como residente permanente não pode. Você também não pode ficar o tempo que você quiser fora do país, porque afinal você tem um cartão, um documento de residência permanente. Então não faz sentido você ter esse cartão e, sei lá, ficar oito meses fora do país, né? Tipo, você mora aqui ou não mora? Então quando você tem um Green Card, você não... Eu acho que são seis meses no máximo que você pode ficar fora do país no período de um ano, não tenho certeza, mas é alguma coisa desse tipo. Então essas são algumas das diferenças que eu conheço entre ter um Green Card e ser cidadão americano. O negócio é que depois de alguns anos de você ter a sua residência permanente, dependendo da forma com que você aplicou para o Green Card, você se torna elegível para aplicar para a cidadania americana. Então se você está com um Green Card para casamento, até onde eu sei, depois de três anos que você tem Green Card, você pode aplicar para a sua cidadania americana. Se você veio de outras formas, né? Sei lá, um Green Card para o trabalho, depois de cinco anos você pode aplicar para a sua residência americana. É por isso que não, você não precisa ficar renovando o Green Card permanente a cada dez anos, porque você eventualmente vai aplicar para a cidadania e aí você não tem mais que ficar renovando o documento. Você já recebe aí o seu passaporte, vira cidadão e blá, blá, blá. Mas quando você tem Green Card, você tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão, com exceção daquelas coisas que eu mencionei, o passaporte, enfim. E como que consegue esse documento? Como é que você consegue em Green Card? Como eu disse, eu não sou advogada de imigração americana, eu vou aqui falar as formas mais comuns que eu conheço, que eu vejo que o pessoal vem para cá e tal, que eu vejo os advogados de imigração falando no YouTube, etc. Mas se você quer saber em qual das situações você se encaixa, consulte o advogado de imigração americano, americano, brasileiro não resolve, não pode. Eu recomendo uma advogada americana, que é a que eu conheço, ela é de família brasileira, então ela fala português, ela entende o brasileiro, e eu vou deixar o Instagram dela aqui no box de informação para vocês mandarem mensagem para ela. Mas as formas mais comuns que eu vejo o pessoal aplicando para o Green Card é primeiro por casamento, que foi inclusive a minha situação, ou então algum visto relacionado a trabalho, emprego, né? Ou uma empresa te patrocinando, ou você sendo elegível por aqueles dois vistos que, em relação a habilidades extraordinárias, ou então pessoas com muita experiência na própria área, enfim. Tem esses dois vistos aí que eu sei que dão esse caminho para o Green Card de uma forma que você não precisa de uma oferta de trabalho. Então essas são as duas formas que eu estou vendo que o pessoal vem para cá legalmente, claro, e consegue o Green Card e tal. Eu sei que tem os vistos de patrocinador, os vistos de empreendedor, mas eu acho essas formas algo muito fora da realidade de, sei lá, 98% dos brasileiros, sabe? Quem tem um milhão de dólares para investir e abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, sabe? Sei lá, eu não tenho, eu não tinha. Então as formas mais realistas que eu vejo que o pessoal está aplicando pelo Green Card é realmente quem tem um marido ou uma esposa americana, ou então nessa forma relacionada à carreira, trabalho e emprego. Lembrando que sim, a loteria do Green Card existe, é algo real, mas brasileiros não podem, não são elegíveis, eles não podem participar dessa loteria do Green Card. Porém, outras nacionalidades podem, e eu estou mencionando isso aqui porque eu sei que muito brasileiro tem dupla cidadania de vários países, então se você tem uma dupla cidadania, pesquisa se esse país que você tem a cidadania pode aplicar, ou se você, por ter dupla cidadania, ainda é elegível, enfim, faça a sua pesquisa em relação à loteria do Green Card, caso você tenha aí alguma nacionalidade que não seja só brasileira. Mas é isso, eu queria realmente só falar assim, dar uma definição do Green Card, da forma mais comum de conseguir. Se você realmente quer saber para o seu caso de novo, consulte uma advogada de imigração americana, vou deixar aqui o contato da que eu indico, então se você tem interesse, entre em contato com ela lá pelo Instagram. E falando em Instagram, me segue lá, porque lá o conteúdo é diário, mas esse mês aqui no YouTube também é diário, então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo de amanhã. Um beijo e não esquece de conferir outros vídeos do canal. Tchau!